Que canta boa! Que canta boa! Que canta boa! Vamos matar as saudades aqui Você vai me enxergar Deixa só Sempre falando Se você não gosta Mas existe o que é melhor A gente pode confessar E a vida O nosso caso Não impede todos os tempos de planar Só pra limpar Deixa o seu risco A gente pode confessar Eu sou um peito em paz Eu sou um peito em paz Eu sou um peito em paz A gente pode confessar A gente pode confessar E a vida Que canta boa! Eu sou um peito em paz 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 02瞬けど Quando transpondo... Quando transpondo em paz Eu vou me carregar E Bartira E a paz com mais Eu estou gravando o meu cérebro Mas este jovem é bom Vou te dar a minha cabeça Eu tô com esse espaço E eu vou te dar a minha cabeça E eu acho que é melhor Mas ele vai me ensinar Eu vou te dar a minha cabeça E eu vou te dar o meu cérebro O que é isso? 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 O que é isso?